A semana começou com um cenário atípico para Alfenas. Os postos de combustíveis continuam fechados, sem a previsão de reposição do estoque. A cidade está em ritmo lento e alguns setores, como o de táxi, já estão paralisando o atendimento à população devido à falta de combustível. A situação está apreensiva, né? Porque está sem o nosso principal insumo, que é a gasolina. Então, dentro de mais um dia e meio, vai parar todos. Alguns tinham alguma reserva. Infelizmente, vamos parar. Segundo informações da empresa de transporte coletivo da cidade, a situação está tranquila porque conseguiram repor o estoque de combustível que deve dar para ser usado pelos veículos por mais uns 10 dias. A situação continua caótica em Alfenas. Com a falta de combustíveis, as avenidas da cidade estão todas vazias. Nada de movimento. Pouquíssimos veículos transitam pelas vias. O que a senhora está achando dessa situação? Péssima. Isso ainda vai longe, ainda não vai ter jeito no momento não, viu? Fazer o quê, né? Vamos esperar, ver o que dá, né? Uma tristeza, como é triste o nosso governo. Tudo por causa deles. Tudo por causa da corrupção. Se tivesse resolvido essa situação antes, os caminhoneiros não estariam passando por isso e nem a população, que agora nós estamos quase que avisando que não vai abastecer mais determinados produtos. Então, eu acho horrível, muito triste. Neste supermercado, nossa reportagem verificou que os produtos perecíveis já começam a faltar e a carne vermelha já está em falta. O gerente ressalta que há informação de entregas para regularização dos estoques, mas nada definido. O hortifruti tem alguns produtos aqui da região que às vezes as pessoas trazem, mas é muito pouco, né? É uma batata, às vezes uma mexerica, uma laranja, um tomate, mas é produtos pouco mesmo. A parte de fruta já praticamente está no zero. E em relação às carnes, como é que está? A carne a gente tem um pouco aqui ainda de frango e pernil. São carnes que estavam congeladas, mas a bovina a gente está com bem pouquinho. Já desativou uma geladeira e a gente está esperando as promessas que tem de entrega, né? Então, os fornecedores estão dizendo que pode ser que entregue. Pode ser que entregue até o final de semana, mas nada certo ainda.